No município de Belas, as entregas vão ser feitas nos bairros Mande e Vila Flor. Já no Casenga, a EPAL vai proceder a entrega de ligações domiciliares no bairro Adriano Moreira. Mais uma vez nós vamos proceder a entrega de ligações no município do Casenga, nomeadamente no bairro Adriano Moreira, um total de 1.921 ligações. E a seguir, no município de Belas, vamos proceder a entrega de 261 ligações, nomeadamente no bairro Mande, um total de 156 ligações. E no bairro Vila Mar, cerca de 105 ligações. Para o Vila Mar, para além das ligações domiciliares, nós também iremos proceder a entrega de três fontenários para servir à comunidade. Por parte dos moradores, o sentimento é de satisfação, pois o projeto da EPAL põe fim a muitos anos de dificuldades, devido à falta de água. Antigamente não havia água, nos sofremos muito, mas neste momento estamos felizes, porque já temos água aqui na zona de Abre 3. Tínhamos que encartar água nos tanques, muitas vezes os tanques estavam sujos, se calhar tiravam com bardes da obra, para beber, água muitas vezes nem era tratada, eles tiravam água das girafas, águas que eram subsaídas do solo, sem coisa e era assim. A gente enfrentava muita dificuldade, tínhamos que procurar uma distância muito longa para ir buscar água, mas agora, nesse preciso momento, estou a ver que as coisas querem melhorar um bocadinho. Em 2014, a EPAL prevê concluir o projeto das 700 mil ligações domiciliares, mas alguns constrangimentos podem impedir o alcance deste objetivo. Vou dar um exemplo prático. Aí, a nível do município do Cazenga, Rua dos Comandos, o lado oposto do supermercado, nosso super, nós terminamos aí a conduta de 300, mas que esta conduta tinha que continuar e atravessar as duas faixas de rodagem para podermos colocar água por detrás da fermata, o que babo passa a publicidade, até a parte do grafanil. Entretanto, aí o que é que tem que acontecer? Tem que ocorrer a expropriação, daí que, com certeza, são estes e outros elementos que também podem atrasar em algumas regiões. Até o momento, cerca de 170 mil ligações foram feitas pela EPAL em Luanda no âmbito do projeto das 700 mil ligações domiciliares.